Estamos de volta aqui com o nosso programa com o TVJP de hoje, está aqui o nosso Papai Noel e está aqui a Mamãe Noel das Cestas, está aqui a Sandra da Nutri Sexta, prazer receber você Sandra. Olá Paulo, o prazer é nosso, viu? Obrigada pela oportunidade. A Nutri Sexta é uma empresa que todo Piracicabano conhece e que muitas pessoas de outras cidades conhecem também. A Nutri Sexta existe há quanto tempo? A Nutri Sexta agora, em 2018, ela faz 30 anos de mercado, ou seja, ela é pioneira no mercado de cesta básica e de Natal do interior. Então é uma empresa bastante sólida já no mercado. Sandra, a Nutri Sexta, ela prepara diariamente quantas cestas? Em média, 2 mil cestas dia. 2 mil? 2 mil cestas. Então passa de 50 mil a produção mensal? Sim, com certeza, mais de 50 mil. Agora chega nessa época aqui do Natal, a produção aumenta ainda mais porque tem as cestas de Natal? Sim, aumenta muito mais. Graças a Deus a Nutri Sexta também tem esse produto que é muito vendido, é muito conhecido e dobra realmente, dobra-se a mão de obra, no caso, e o nosso trabalho também, graças a Deus. Nós vamos falar primeiro da cesta de Natal e depois a Sandra tem muitas coisas para contar da Nutri Sexta, mas olha, dá uma olhada aqui nessa cesta, dá uma olhada aqui nessa cesta. A cesta de Natal já é uma tradição. Há quantos anos tem a cesta de Natal? Há 30 anos. Ah, desde o começo tinha de Natal? Sim, Natal e básica. E básica. Agora, são vários modelos? Sim, nós temos várias sugestões de cesta, com produtos diferenciados também. E nós temos aqui a cesta Amor, que nós trouxemos para apresentar hoje. Mas nós temos a harmonia, temos a cesta Alegria, a cesta Esperança, a Fraterna, a Próspera e a própria Amor, como eu te falei. Então, são várias sugestões, com várias composições e valores também. Agora, são vendidas só para a empresa ou nós também podemos, o telespectador também pode comprar? Pode não, para a empresa e para a pessoa física. Se a pessoa se interessar, eu gostaria até de aproveitar e falar da nossa nova loja, que foi inaugurada recentemente, ali na Irmã dos Sales de Oliveira, 2.245, ao lado do Terminal Rodoviário, aonde você pode passar lá, comprar a sua própria cesta ou comprar produtos separados também. Você pode, de repente, querer montar alguma coisa ali, fazer um kitzinho. Então, um amplo estacionamento nós temos ali, é um lugar de bastante fácil acesso. Agora, eu vou pedir a você, segura o microfone aqui, porque eu estou curioso. Você sabe que todo gordo gosta, quando fala em coisa de comida, o gordo já quer ter logo uma ideia do que tem, né? Deixa eu ver se eu arrumo aqui a minha caneta para abrir. Elas são muito bem embaladas, né, Sandra? Sim, são embaladas por profissionais bem treinados, viu, Paulo? Já estão à venda? Já estão à venda? Vamos abrir aqui, ó. Puxa vida, já vi muita coisa gostosa aqui. Eu vou tirar algumas coisas para mostrar. Olha só, começa que já vem um espumante. Olha só, espumante. Vem também um vinho, que é maravilhoso, delicioso. Estou abrindo a cesta aqui, ó. Um panetone delicioso da Bambine. A Bambine, esse panetone, além de ser cheio de recheio de frutinha, ele é úmido, gostoso, né? A qualidade dos produtos da Nutri-Sexta, tanto da cesta de Natal como da cesta básica, são com muito critério. São escolhidos com muito critério, né, Sandra? Sim, bastante critério. Olha pertinho do microfone. Sim, com muito critério. Esse biscoito aqui é gostoso, ó. Esse é uma delícia. O champanhe. Olha esse aqui também, ó. Grandes marcas, né? Grandes marcas. Galo, lasanha da galo. Olha aqui, quanta coisa boa. Um suco delicioso de caju. Eu estou abrindo aqui a cesta e mostrando. Naturalmente, não vai dar para mostrar tudo que tem aqui dentro. Há um pala. Olha aqui que delícia. Isso aqui é uma farofa. Aqui, ó. Uma farofa. Ótimos fabricantes. Leite condensado. Olha aqui. Ah, isso aqui eu gosto também, ó. Nozes. Olha, nozes. Pacote de nozes. Isso aqui é uma cesta. A cesta amor. Além da amor, tem a harmonia. Quais mais? Qual mais? A harmonia, a fraterna, a esperança, a próspera e a ternura. Ó, isso aqui também é bom, ó. Um pêssego em caldas. Olha que delícia. Uma bela sobremesa. Bela sobremesa. Bom, tem muito mais coisas aqui. Tem muitos outros produtos deliciosos que a Nutri-Cesta coloca à sua disposição. Nas cestas de Natal. Você pode comprar uma, pode comprar cinco, pode comprar duzentas, quantas você quiser. E é interessante que às vezes a gente quer presentear um funcionário, quer presentear um amigo. Fica em dúvida. Vai lá, pega uma cesta dessa, está completa. Você escolhe o tamanho da cesta, o modelo da cesta. Tem a partir de que preço, Sandra? Olha, nós temos desde o kit do Sura 2, do Sura 1, que está em média hoje R$ 28,00, R$ 30,00, até a cesta Harmonia, que é uma cesta mais composta. Ela é montada em caixa box ou em caixa vime. Essa, ela gira em torno de mais ou menos uns R$ 220,00, R$ 230,00. Ah, mas tem de vários preços, então. A partir de? A partir de R$ 23,90. De R$ 23,90. Você está vendo aqui, é a Nutri-Cesta, a cesta de Natal da Nutri-Cesta, que nós estamos mostrando no nosso programa de hoje. Bem, nós vamos para o intervalo e, na volta, a Sandra vai continuar conosco, que eu tenho mais algumas coisas para perguntar e também dizer para o telespectador que nós iremos sortear uma cesta como essa aqui no nosso programa para você que acompanha o TVJP. Vai ser muito legal. Nós vamos fazer um sorteio no nosso site. Vamos fazer um sorteio. Anderson, onde mais a gente pode colocar? É site, no Instagram e Facebook. Tudo isso vamos colocar e sortear para você uma cesta dessa, muito legal, da Nutri-Cesta. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Você está assistindo aqui pela TV Regional o nosso programa, o TVJP.